Saber já de primeira que há os ricos e há os pobres Os mais carenciados sempre abaixo dos mais nobres Depois saber crescer para ter uma boa educação Para a escola do infantário e seguir uma formação Mas tudo é teoria mano, nunca resulta Orgulho de si próprio só consta para gente culta Que gera preconceitos e mais exporações Os filhos são aceitos e os outros com condições Que dizem ser usados para todos de modo igual Fingindo que já sabemos que nunca foi parcial Não dá nada normal, isto sempre foi assim Só sinto problemas quando os mesmos estão em mim O futuro dá esperanças e o passado foi lição Mas nada vai servir se o presente for em vão Tentamos ser pacientes só para vir a nossa vez Encontrar a solução que nos derrube da escassez Daquele sentimento de ter o satisfatório Mas esse nunca vem, parece que é inglório O rumo atribuído a cada qual e a cada um Parece que é pecado nascer no meio comum Políticos nos dizem que é tudo provisório Tudo o que já passou foi o pior E a nossa alternativa é votarmos Mostrarmos que estamos confiantes Só a eles até o tempo e o desgosto Separar-nos perante estes e aqueles São os degraus e posições guiados por malucos que atropelam os peões Por causa dos chifrões, orgulho e diamantes Pequenos e gigantes que separam tudo e todos Pequenos e gigantes que separam tudo e todos Pequenos e gigantes que separam tudo e todos Astutos e ignorantes que separam tudo e todos Revolta e confusão, não curtes eu também não Mas há que fazer algo para mudar a situação Não fico satisfeito quando só contenho pouco Eu sei que não sou perfeito, mas também que não sou louco Parece que é rotina sem surpresas nem suspense Defeitos apontados sem sequer ter uma chance De ser avaliado como ele ou como tu Poder provar do mundo um sabor que não é cru Direitos de igualdade é tipo histórias infantis Só mesmo os mais pequenos acreditam que ainda existe Quem espera sempre alcança, mas cansa sem ver o bem Ou escolhe outros caminhos que o fazem passar além De todas as normas, regras e formas Que a lei nos impõe, mas logo, logo contornas Parti para outra vida com destino desigual De todos os projetos que traçaste com sinal de prosperidade Agora sou o choro e o desgosto é que apaga a infelicidade Trazendo toda a ira que se espalha entre irmãos Nascendo a vontade de fazer a justiça com as nossas próprias mãos E só a partir daí é que tudo é revelado Nas rádios e TVs E aquilo que era mau fica agora em pior estado Sem aonde e porquês E somos mal olhados Sem nunca sermos maus ou sermos nossos culpados Gostar de ser especial e sofrer por ser comum Negado ser igual e aceitado ser mais um Por causa dos chifrões, orgulho e diamantes É que este mundo gira Mas nós sempre na mesma como meros ignorantes Ignorantes São os degraus e posições Guiados por malucos que atropelam os peões Por causa dos chifrões, orgulho e diamantes Pequenos e gigantes que separam tudo e todos São os degraus e posições Guiados por malucos que atropelam os peões Por causa dos chifrões, orgulho e diamantes Pequenos e gigantes que separam tudo e todos Tudo e todos É mesmo assim boy É realidade Vida comum Rotinas Plunasco 2004 boy Nova escola São rotinas, rotinas Este mundo está estragado Tem cuidado São rotinas Ministros, presidentes Governo, ministros, presidentes São rotinas, rotinas Estrela 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 Estrela